A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Brigada Militar foi acionada na tarde deste domingo, 15 de abril, para atender uma ocorrência na rua Raimundo Gonzalez, no bairro Vila Borges, em Tapes. Conforme as informações, o morador do bairro acionou a Brigada Militar após encontrar três placas de sinalização de trânsito arrancadas na BR-116, próximo a um supermercado. O material apreendido foi recolhido pelos policiais e levado ao quartel da Brigada Militar. Até o momento, nenhum suspeito de ter cometido este delito foi localizado.